Vamos começar aqui. Você conhece essa mão? Essa mão com tanta habilidade. Que habilidade dessa mão? Olha que habilidade. Espera aí. Muita habilidade. Menino chinês. Agora vai estragar. Ainda bem que vai fazer a nova essa camisa aqui. Ainda bem que vai fazer a nova. Senhoras e senhores, olha lá. Vamos fazer a troca de óleo. Troca de óleo não. A gente pode até chamar de troca de óleo, gente. Mas aqui no protocolo Águia é muito mais que uma troca de óleo. É superior. A gente vai fazer um conjunto de revisões nos itens de segurança do veículo. Desde limpeza do peito de aço. Olha lá. Olha a remoção do peito de aço. Remove-se o peito de aço. Lava e coloca no lugar novamente. Olha a terra que tinha. Aqui na mesma... Do mesmo maneira. Olha só aqui o óleo que está saindo aqui. Olha o motor de índice que sai preto, né? Escuro. Escurecido. Mas vamos lá. Vocês sabem que o menino chinês é o cara, né? Esse negócio do óleo ali foi justamente que pegou... Nossa, estragou a camisa. Olha aqui. Estragou a camisa. Não dá nada, não. Eu estou... Essa aqui é a velha. Se fosse a nova, eu ia começar a chorar aqui agora. Se fosse a nova, eu ia chamar a minha mãe. Olha aqui a velha. Vamos deixar. Então, para vocês terem ideia. Tem um barulho na frente. A gente já tirou aqui a parte de trás para olhar. Vamos lavar isso aqui e limpar para fechar o veículo. Vamos fechar essa parte traseira. O estepe será removido para lubrificar a magra de estepe e lavar o pneu. Do outro lado a mesma coisa. Vamos lavar aqui e tirar essa poeira. Olha só. Ó. Tem essa sujeira aqui. Está bem limpa, é verdade. Se eu não me engano, esse freio foi feito aqui. Se eu não me engano. E é o segundo ou terceiro que fizemos essa caminhonete. E hoje eu vou fazer aqui um vídeo de troca de óleo. Um vídeo de protocolo. O Águia da Triton motor 4N15. Que vocês vão acompanhar atentamente. E eu não sei se eu vou lá trocar. Se eu vou lá trocar de camiseta. Mas foi o de camisa. Mas vamos fazer o seguinte. Ah, eu lembrei. Eu tenho outra camisa ali. Acabei de lembrar. Tem uma camisa ali. Vamos fazer o seguinte. Puxa a vinheta. Eu não acho que isso. Não, 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 não. Eu não acho que isso. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Aquilo ali é o protocolo de segurança. É proibido passar por aqui, ó. Ele saiu daqui do escritório. Vai dar a volta lá. E vai vir aqui. E eu vou correr dele. E eu vou correr dele aqui. Ele não vai me pegar. Ele não vai me pegar. E eu vou correr dele. E eu não vou. Ele não pode ter patiqueza. O Malvito falou que não pode ter patiqueza. Então eu não vou. Então eu não vou. Cair nessa patiqueza. Não teve jeito. Não escapei da patiqueza. E tem gente que torce pro MIG, rapaz. Quando o MIG tá aqui, tem que torce pra eles. Você acredita nisso? Senhoras e senhores, vamos começar mais um BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. O seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, tá aqui. Triton 4N15 fazendo troca de óleo e pastilho. Troca de óleo e pastilho. Troca de óleo não. Revisão técnica H1. Se eu falar troca de óleo, fica lugar comum. E você não consegue dimensionar o serviço que engloba essa revisão. Por exemplo, o menino chinesinho tá trazendo os peitos de aço. Deixa eu lá mostrar. Pera aí, antes que ele coloca. Vamos lá, quer ver o peito de aço? Certamente que sim. Senhoras e senhores, isso tá aqui, ó. Feito. Nesse caso aqui, pelo peso, vocês viram que não é um peito de aço. É uma produção plástica. De qualquer maneira, vira ela aqui em China, onde tava com terra. Lembra que eu mostrei cheio de terra? Olha lá agora. Tudo limpo. Certo? A gente lava e volta limpo. Olha o peito de aço aqui, ó. Esse peito de aço ainda vai receber uma mão de tinta ainda. Vai ficar bonitinho aqui, ó. Vai receber uma mão de tinta ainda. Então, é isso que eu falei pro cliente. Falei, vamos fazer até um vídeo pra você entender qual que é a nossa, entre aspas, troca de óleo. Que não é uma troca de óleo, é uma revisão, sim. E o mais importante, a gente usa o óleo recomendado, tá, gente? A gente não usa óleo específico, a gente usa óleo recomendado da Mitsubishi, aprovado pela Mitsubishi. Todos os veículos que fazem esse tipo de serviço aqui, a lubrificação, a gente usa o óleo recomendado, aprovado pela marca. Com todas as suas normas e aditivos. Não é um óleo xing-ling ou qualquer outro. Tem que ser o sério. Tem que ser o correto. E aí, ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo ali, ó. Olha lá, outro detalhe. Ele passando ali, aqui ó, lubrificando o parafuso aqui do prende ali, ó lá. São pequenos detalhes que fazem uma grande diferença, senhores. E aqui, o óleo bateu aqui, acho que batendo esse filtro, sei lá. Quando você bateu, veio aqui, ó. Vocês viram aí. Aquela camisa. Não presta mais a camisa. Aí eu troquei. Eu tinha um ali. Aquele dia que eu gravei um vídeo com a camisa do Japão, lembra? Aí eu tirei aquele uniforme aquele dia e coloquei... Tava ali. Aí eu lembrei dele. Aquela eu joguei fora. Ainda bem que é da velha. Estou fazendo os uniformes de 2025. Tá chegando. Inclusive, tem dos inscritos. Tem do Dimas, do Geraldão, do Juliano, de um cliente. Vou levar em mãos aí. Na viagem eu vou levar em janeiro e levar pra vocês aí, beleza? Então é isso aí que cai. Vídeo de Mitsubishi, o Dimas tem que estar assistindo, né? Porque o Dimas ultimamente eu vou falar pra você aí. Não fala mais nada. Não comenta mais nada. Parabéns pro Chapaboa, pro Jonas Cândido. E pra todos aqueles que em todos os... Em todos os vídeos fazem comentários. Vamos comentar, gente. Vamos comentar. Aí ele mesmo. Filho de Dona Salete. Ó, aquele detalhe aqui. Olha o peito de aço. Olha esse peito de aço. Como é que tá aqui, lavou. Todo riscado, né? Quando terminar o serviço, a gente confere como é que ele vai ficar. E aí nós vamos baixar a caminhonete agora. E vamos fazer a parte de cima. Que é a troca dos filtros. É a nossa troca de filtro também. Ela já está... Ela compreende a limpeza dos alojamentos dos filtros. Certo? E lubrificação do cardan. Vocês verão que vai lubrificar o cardan. E é com graxa azul. Tá? Não é graxa xinguilinho, não. É graxa azul. Que vocês vão ver isso tudo nesse serviço aqui. E como eu disse na introdução do vídeo. A remoção do estepe para a lubrificação da máquina. Calibragem do pneu. Vamos ver se tá murcho. Não, não tá murcho, não. Mas quem acompanha nós já viu diversos pneus desses. Murchos, né? Diversos pneus murchos. Vamos lá. Triton 22-23 com 70 mil quilômetros. Então, uma revisão de 70 mil km aqui pra vocês. Beleza? Show de bola, né? Tchau, tchau. Se inscreva. 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 E olha aí Então tá ali Menino chinês fazendo a conferência do que ele mexeu ali Trocou a pastilha de freio Trocou a pastilha de freio Então ele tá fazendo o que? Fazendo a conferência ali Porque ele apertou a redundância do protocolo A gente confere Confere e confere Vai conferindo a conferência Olha aí Essa dupla magnífica Menino chinês e muso Não, essa aqui é outra caminhonete Substituta já Vai demorar ainda, mas eu vou fazer outro vídeo agora Demorar não, mas uns 28 dias Ela aparece de novo aí Ô caminhonete bonito de sua tritona Bonito demais É verdade Após a troca de óleo Daquela partida Para a gente Nivelar o óleo do motor E conferir o nível após o serviço Como eu falei pra vocês Alojamento do filtro de ar lavado Mangueira lavada Sensor mato limpo Não é lavado, é limpo Com limpo contato De maneira seca É uma limpeza a seco Alojamento do filtro de combustível Também aqui Lavado Limpo e higienizado Óleo do filtro do motor Também foi trocado Certo? Obviamente O filtro do motor também foi trocado E aqui Vamos escutar essa melodia? Vai lá Rapaz Fez bonito, né? O 2.4 aqui Deu uma torradona Elegante, não deu? Hã? Olha aí Sensacional, né? Vamos colocar a carenagem aqui em cima agora E levar pro alinhamento Cerrar lá no alinhamento Conferindo o alinhamento pro cliente Mais um componente Mais um item Trocado a revisão Filtro de cabine Esse aqui é o filtro do ar-condicionado Rapaz Eu falo até que demoraram Até essa ideia De colocar um filtro No ar-condicionado Esse aqui evitou A contaminação e a sujeira Da serpentina do ar lá Certo? E até o nosso troco de cabine Olha só A gente limpa os dutos do veículo Olha lá Tudo na revisão Que a gente faz aqui A gente limpa o componente Tá vendo? Não é só tirar um filtro de cabine E colocar outro Não Além de ser de carvão ativado A gente coloca na posição A gente que colocou esse aqui Se eu não me engano Não, foi sim Que tá a nossa etiqueta lá Ou seja Coloca na posição Quanto que a gente tira Que é amassado Que a pessoa põe na posição errada E amarrota ele Entendeu? Amassa ele Eu tô vendo ali Ó Conferindo o nível Como eu falei Vamos conferir o nível agora E olha aqui A etiqueta troca de óleo Nossa Então já é A nossa revisão anterior Vocês tão vendo ali? Fio de cabine? É isso aí Senhoras e senhores São aqueles detalhes Que fazem toda a diferença Tá aqui A conferência Vamos acertar o nível E show de bola E para finalizar a revisão Vamos conferir o alinhamento Para o cliente Ele pediu a conferência de alinhamento Vamos conferir aqui Já incluído no pacote também Se for fazer o alinhamento Aí tem a mão de obra Ele pediu só para conferir Se preciso for fazer Então a gente vai conferir Se não precisar fazer Não faz Não cobra E assim funciona o protocolo Águia Aqui é o lugar que você contrata Um serviço E recebe muito mais Após a execução do serviço Como eu sempre digo O cliente sempre fica nos devendo E eu gostaria de convidar você Mecânico Entusiasta Que conheça A parte de alinhamento E geometria veicular Porque isso ajuda muito No atendimento Da oficina Por exemplo Eu sou mecânico de profissão Eu sou alinhador de profissão E a gente consegue entender Muito o que o cliente fala De desgaste de pneus Barulho de suspensão Puxando Volante centralizado Todos esses itens A gente consegue detectar E melhorar o nosso atendimento Através De conhecer o alinhamento E para isso Eu te convido a fazer O curso do Nato Alinhador Eu fiz o curso O Pequeno Samurai Também fez o curso Não é bom o curso do Nato Do Pequeno Samurai? É Aí ó Tá vendo? Nós fizemos o curso E ele está neste link aqui Neste link Você vai ser direcionado ao curso Vai lá Sete dias Para você fazer um teste Se não gostar Você cancela a sua compra Mas é impossível você cancelar Porque ele tem muito conteúdo E como disse O Pequeno Samurai Ele Ele explica bem Olha aí Graças a Deus A filha está uma beleza Né Sérgio Hoje está Correria Santa Olha só Correria Santa Sensacional Nem mesmo E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De caminhões classe A E da Águia Automecânica 4x4 de Sinop No Mato Grosso Levando que o BDA É o canal Da Águia Automecânica Sinop No Mato Grosso E esta que vocês acabaram de assistir É a nossa Entre aspas Troca de óleo Que na verdade É uma revisão técnica Águia 1 Então vocês viram Tantos itens Checados Lubrificados Lentos Pintados Ajustados Revitalizados Tudo de 10 10 mil quilômetros Você quer isso para o seu veículo Você quer isso para a sua caminhonete Faça um conhecimento Sem compromisso E receba Esse pacote De revisão Para você Cada 10 mil km Ou para a sua caminhonete Para você não No bom sentido Para a sua caminhonete Águia Automecânica 4x4 Respeito com você Respeito com a sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele abraço Tchau